Então, teste de caneca nas vacas. Então aqui é o Matheus falando no canal Dicas da Roça e Mais. A gente vai falar sobre o teste da caneca. Então, esse aqui ajuda muito. Que seja cedo, que tem que ser, faz muito, a gente faz cedo. E também não faz a tarde. Então eu vou falar aqui o que acontece. Esse teste aqui é o teste mais importante da vaca. Por quê? Porque é o teste de mastite. Se a vaca tiver com mastite, você já vai saber. Então, pessoa que não faz o teste à tarde, fala assim, não vou fazer à tarde porque eu perdo tempo, muito tempo, estou cansado. Estou na hora de descansar, o leite se tira sempre de tarde. Ah, mas o meu funcionário lá não quer fazer caneca porque eu ocupo mais ele no meio do dia, aí ele tira aqui mais tarde. Então, aí ele vai embora mais cedo. Então, isso daí, você está ganhando com ele no serviço lá, mas na vaca você está perdendo. Então, isso você faz o teste só de manhã cedo. Vai ficar 24 horas para você descobrir que a vaca está com mastite. Amanhã cedo que você vai ver que a vaca está com mastite. É muito mais difícil você combater uma bactéria de mastite quando você está 24 horas já ali, inflamado no peito. Então, é muito mais rentável você pegar, deixar o seu funcionário mais à vontade e fazer o tia da caneca à tarde, você tem que estar em 12 horas, né? Menos de 12 horas porque hoje, agora até as 4 horas da tarde, até as 4 e meia da tarde, vai dar menos de 12 horas. Então, é muito mais vantagem. Ah, mas o meu funcionário não quer fazer caneca. Cara, explica para ele, explica qual é o problema. Então, você fala assim, ah, mas meu Deus do céu, o que está acontecendo? Minha vaca está abaixo a média. Cada mastite também que a vaca tem aí, vai abaixar a média do seu leite. Quanto mais contaminação você tiver, menos leite você vai ter. Então, vale a pena você ter um funcionário que faça a caneca à sede de tarde. Ah, mas o meu funcionário não quer não. Então, explica para ele qual é o problema, explica para ele quanto que vale isso. Então, eu sou funcionário, então eu valorizo isso. Porque é complicado você saber, ah, o fulano tira leite e não dá lucro. Não dá lucro mesmo. Você paga tudo em remédio, vaca doente, tira o leite fora, joga fora. Então, é complicado. Então, eu peço aí que vocês vejam esse vídeo, compartilhem o vídeo para os amigos, indiquem para os amigos, porque é muito importante. Então, tem muito mais vídeo no canal, no vídeo aí no canal, que explica cada coisa, cada momento, cada manejo para ajudar o ser que tira leite. Então, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, se estiver tendo serventia para vocês e também deixe um comentário. O comentário é muito importante porque a gente se esclarece coisa muito mais, fica muito mais fácil. Eu faço vídeo pequeno para auxiliar aí o dia a dia de quem tira leite. Então, deixa o comentário lá e deixa o joinha lá também. Então, fica nessa aí. Fica tudo com Deus, não vamos tirar leite. Deus abençoe a todos.